Você já teve a chance de ver ao vivo a imensidão do rio Xingu? Quem olha de fora vê medidas, volumes, nomes e números até perder de vista. Mas quem olha de dentro enxerga ali um universo. Os Juruna são o povo do rio. Tem canoas no lugar dos pés. Mergulham em águas profundas. Atravessam pedrais e corredeiras. Dominam as florestas às margens do rio, ilhas e sarobas. Parte deles vive na Volta Grande do Xingu, região que banha duas terras indígenas e é rica em espécies de animais e plantas que só existem ali. As margens e ilhas da Volta Grande também são lar de centenas de ribeirinhos, donos de conhecimentos tradicionais, totalmente ligados ao rio e à floresta. Qualquer alteração no fluxo das águas da Volta Grande afeta diversos processos ecológicos e sociais interdependentes. E a usina hidrelétrica de Belo Monte foi construída bem ali. Agora, a Norte Energia, concessionária da usina, deve implementar o chamado hidrograma de consenso. Nome que eles dão para o controle do volume de água que vai passar pela Volta Grande e o volume que será desviado para a produção de energia a partir de 2019. A ideia deles é alternar entre dois cenários. O hidrograma B, que prevê pouca água passando pela Volta Grande durante um ano, e o hidrograma A, com pouquíssima água para a região no ano seguinte. O IBAMA propõe testar as consequências disso por seis anos, monitorando o que acontece com os peixes, as tracajás, as florestas, a qualidade da água e as pessoas. Mas quem faz o monitoramento é a própria Norte Energia, para quem cada metro cúbico de água desviada representa mais lucro. Os Juruna monitoram de forma independente os impactos no rio desde 2013. Eles fazem medidas e análises regularmente e já provaram que o hidrograma proposto tem grandes chances de causar danos irreversíveis. Para se alimentar, um peixe como o Pacu, por exemplo, precisa de água na época certa para alcançar os frutos maduros que caem no rio. Em 2016, um ano após o barramento do Xingu, o volume de água já era reduzido. As frutas maduras caíram no seco, o Pacu não se alimentou e a desova do curimatã entrou em desequilíbrio. Os Juruna encontraram curimatãs com ovos secas em suas barrigas e tracajás podres, sem ovos por dentro. E o volume de água que causou essas mortes em 2016 ainda era maior que o melhor dos cenários propostos pelo chamado hidrograma de consenso. É urgente que ele seja revisto e que os testes sejam cancelados. De consenso, esse hidrograma não tem nada. Adequado seria chamá-lo de hidrograma de conflito. Quem vê o rio de fora, de longe, só pelos números, não entende que existe uma sincronia perfeita entre a água, a floresta e seus povos. Mas quem vê desde dentro sabe e está de olho no Xingu porque vive no mesmo pulso do rio.